Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E hoje nós vamos abrir aqui essa maravilhosa e gigantesca box do Lucario V-Star, rapaziada. É a Premium Collection Lucario V-Star, é isso aí. Olha aí que box era top. Ah, peraí, deixa eu ver aqui, tá meio tortinho, né? Agora sim, vamos lá, rapaziada. Vou abrir ela com vocês, mostrar cada um dos itens que vem e depois vamos abrir pacotinhos. O vídeo de hoje é só essa box, pessoal, então torça muito para que venha coisas boas para o nosso amigo. Essa box é dele, beleza? Vamos torcer muito, quero saber quais pacotinhos tem aqui. Eu já estou vendo aqui Brilhante Stars e dois atrás ali que eu não sei qual é não. Vamos começar aqui agora com vocês, pessoal. Começando com as cartas promo. Cara, que lindo, velho. Que lindo é as cartas promo americanas. Não sei se eu falei aí, esqueci de falar, mas é um produto americano, tá, pessoal? Que lindas são as cartas promo que vem americanas. Realmente um corte maravilhoso, cara. Maravilindo, tá muito top a carta. Temos aqui um Lucario V e aqui um Lucario V-Star, rapaziada. Lucario V e Lucario V-Star. A carta texturada. Vocês não estão conseguindo ver a textura muito bem, mas é tipo uma digital, assim. Essa luz aqui não está ajudando a gente nos últimos vídeos, né? Mas é tipo uma digital que fica nela, assim, ó. Muito top, cara. Linda demais. Da hora demais. Temos aqui uma moedita. Moedinha aí. Moedão, né? Isso aqui é um moedão do Lucario. Aqui a carta Jumbo ou Jambo. Vai de como você prefere falar. Que é a gigante. Aqui o pin. Olha aí o pin. Se liga no pin do Lucario. O que é pin, cara? Isso aqui, ó. Tipo, brocha. Muito top. Pinzinho do Lucario. E aqui pacotinhos. Então, ó. São dois de Brilliant Stars. Tá? Temos dois... Três golpes de fusão. Três de golpe de fusão. E um de... O editor até colocou no vídeo passado, cara. O nome certo. Que eu não sabia falar. Mas eu esqueci novamente. Tá? Novamente eu esqueci, editor. Desculpa aí. Aqui o negocinho do V-Star. Beleza, clã? Isso aqui é bem da hora também. Que é de acrílico. E vamos ao que interessa. Dá-lhe que dá-lhe. Eu tenho que vir pra... Bom, aqui não sou eu, né? A câmera tem que vir pra cá. Porque aí eu posso ficar aqui, ó. Não é? É isso. Vamos lá, pessoal. Pacotinhos americanos. Vocês já sabem. Cortou. Desculpa. Vem dez cartas. Pacotinhos americanos. Vem dez cartas. Então, o que nós fazemos? Pera aí. A gente tira o código aqui. Acho que não precisa pôr nenhuma pra frente, né? A gente vai descobrir já já isso. Então, bora lá. Brilhante Star. Coloca aí, editor. Brilhante Star. É isso. Vamos. Gible. Tertwig. Trapinche. Piplup. Shurumish. Reverso holográfico. Tin. Tanan, tanan. Escavalier. Energia. Ultra Ball. Crown Down. Magma. Não sei o quê. Acho que eu tô lembrando do último vídeo. A gente tem que passar quatro guardas pra frente, não é? Não tenho certeza agora. A gente vai arriscar, mas eu vou passar quatro pra frente. Ó, vou tirar o código. Vou passar quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro. Espero ter dado. Ó, deu certo. Deu certo. Deu certo. Caiu bem na energia. Luxio. Cinturão de Escolha. Partirizo. Cubito. Shinx. Fairfaxzinho. Execute. Bonita arte, cara. Bem legal. Grimer. E reverso holográfico. Impidimp. E Raxoros. Teve uma rara aqui. Não holográfica, mas é uma rara. E vamos lá, dali que dali. Começando aqui agora os três pacotinhos de golpe e difusão, rapaziada. Bora lá. Começando os pacotinhos de golpe e difusão. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro. Passou pra frente. Organizou. Virou energia. Sinal que tem carta rara. Sempre que tem uma energia, tem uma rara. Pode ser uma rara normal, igual esse Raxoros que veio aí agora. Pode ser uma rara holográfica. Ou pode... O que que é isso, véi? O que é isso? Ou pode ser uma ultra rara, né? Você tem energia, tem coisa rara. É... Tinamu. Zorua. Sheldr também, carte muito legal. Caterpie. Shinkzinho. E reverso holográfico Wulu. E Azumaril é a rara, tá vendo, ó. Tem estrelinha, é carta rara. Mas aqui veio a bem comunzinha de tudo, tá? Então teve energia, teve carta rara, mas é a rara sem graça, digamos assim, né? Não foi a rara holográfica, nem a rara reverso holográfica e muito menos a ultra rara. Um, dois, três, quatro. Passou pra frente. Organizou antes de virar pra não ver spoiler. Temos energia. Temos energia. Sinal que tem rara. Garota da escola. Será que é isso? Skougar? Skougar? Garota da escola, certo? Ah, Luxo. Ou estou errado. Metapode. Metapode cujo qual? Como é que você vê o Metapode? Conta pra mim nos comentários aí. Como você vê o Metapode? Você vê com isso daqui sendo o nariz? Ou seja, ele tá olhando pra lá com o olhar de cansado? Ou você vê isso daqui sendo o nariz? Ele olhando pra cá com o olhar mais bravo. Como você enxerga o menino Metapode? Onyx, Jigglypuff, Durante, Panseer, Minun, Reverso Holográfico Shauna, opa! Mais uma rara sem graça, Maractus! Mais uma rarinha sem graça, Maractusinho. Vamos pra último pacotinho de golpe de fusão. E depois abriremos daquela que o editor colocou o nome pra vocês aí. Que ele, né? Ele manja, né? Nós não manja tanto. Control the match by keep playing the left and the right. Vamos tirar o coreguinho. One, two, three, four. Dá-lhe. Rapaziada, eu quero aproveitar esse momento do vídeo pra convidar vocês a se inscrever no nosso canal de TCG. Eu tô começando um canal de TCG. Vou postar conteúdos de TCG lá, eu acho, tá? É que assim, ó. Eu vou passar as cartas e vou explicando pra vocês. Eu ainda tô um pouco indeciso, pessoal, do que farei com esse canal aqui, né? Se eu pego mais firme ainda no TCG aqui, ou se eu faço um canal só de TCG, sabe? Então eu tô bem indeciso ainda nessas questões. Mas pra ir adiantando o processo, eu já criei um canal de TCG, então quem puder se inscreva lá. Te agradeço muito. E também deixa um comentário aqui. Caião, me inscrevi. Pra eu saber qual de vocês me deram uma moral lá. Óbvio só o reverso holográfico. Aí, ó. Rara holográfica. Já melhorou. Obstagum, rara holográfica. Não foi uma rara sem graça. Mas, enfim, pessoal, pode ser que continue tudo normal aqui nesse canal mesmo. Ou pode ser que vídeos de TCG como esse de hoje, eu comece a postar só lá. Só naquele. Então, por enquanto ainda é dúvida. Não tenho uma certeza pra dar pra vocês. Porém, quem puder já ir se inscrevendo lá. Assim, se eu mudar, você já tá por dentro e já tá acompanhando lá, beleza? Um, dois, três, quatro. O nosso canal de TCG, o link está na descrição, tá? Tem energia também, cara. Primeiro link aí da descrição, pessoal, já é o link do canalzinho de TCG. Eclenhorne. Whirliped. Larvista. Maripe. Heracross. Clobopos. Grookey. Reverso holográfico Grookey. Essas box, tá? Vocês viram o vídeo da box do... De várias aí, né? Essas box, pessoal, é muito raro vir ultra rara. Por quê? Porque vem legal as cartas promo, o pinho, o boneco, a jumbo, os caramba. Mas pra sair coisa nos pacotinhos... Pra sair coisa nos pacotinhos é uma vida, cara. É muito raro, é muito difícil, pessoal. Box é muito difícil vir, tá? Mas vamos ver. A última, a esperança é a última que morre. Última carta do último pacotinho. Última... Veio. Veio. Última carta do vídeo. Veio, ultra rara. Acabou de calar minha boca. Acabou de calar minha boca quem vem. Blissemzinha. Blissemzinha vi, rapaziada. Pra fechar com chave de ouro o Last Pack Magic aí da box do Lucario. Show de bola. Obrigado ao nosso amigo por enviar esse produto aqui pra gente abrir com vocês. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. É nóis demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Que vai ser a UPC do mil. Não percam, por favor. Rapaziadinha, tamo junto. É nóis demais. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, é nóis e fui! Tchau, tchau.